Bom, para terminar também, queria mais uma vez agradecer também à palma o convite para estar aqui presente, dizer que nem sempre estamos de acordo, as opiniões nem sempre são concordantes, mas isso não quero dizer que me pare que não se faça e que não seja profícuo. Queria dizer-vos que, do que aqui foi referido nas últimas intervenções, concordo plenamente com o que estamos aqui a discutir, ou que se deve discutir, o que é que é o paradigma do modelo energético e que o CDS concorda plenamente que a transição tem de ser para um modelo de energias renováveis, mas o que eu deixo aqui também como pergunta e para reflexão é saber se essa transição poderá ser muito rápida ou se terá de ser gradual e se nós conseguiremos, mesmo com uma transição gradual, se nós conseguiremos e se aqui a plateia acredita que nós conseguiremos algum dia dispensar totalmente os combustíveis fósseis, será certamente um desafio tecnológico que todos nós teremos de enfrentar, eu não creio infelizmente que isso seja bem a ser possível, acho que o que nós conseguiremos é um equilíbrio entre um mix de energias, tendencialmente para as renováveis, porque isso é desejável, mas também não podemos esquecer que a produção de energias renováveis tem também um consumo e que a análise, aqui o que foi também um bocadinho falado e referindo à análise em ciclo de vida, uma das minhas penso que na número de questões anteriores, que era bióloga, não me recordo o nome, falou em análise, a Tatiana, falou, mas é preciso quando nós falamos do impacto e que a Tatiana falou dos que não percebia, eu comei aqui nota, não percebia como é que se poderia pensar que um transporte a energias renováveis podia poluir mais que um transporte a energias fósseis. Desculpe, assim não consigo, assim não consigo, eu gostaria, é preciso nós, como é óbvio, se fizermos a análise apenas ao transporte, é óbvio que a conclusão a que chegaremos é que a energia renovável é muito menos poluente, mas nós não podemos esquecer que temos de fazer uma análise em ciclo de vida, o que é que isto quer dizer? É desde a produção do painel solar, da bateria, etc., até à sua remoção total no ambiente. Eu não sou técnica, eu sou deputada e, portanto, isto é um debate que eu devo deixar para os que querem, eu sou deputada e, portanto, isto é um debate que eu devo deixar para os